Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tão tranquilo, tão suave? Então galera, é o seguinte, eu vou explicar aqui pra vocês como é que vocês podem estar ganhando este item de graça no Roblox. Galera, é o seguinte, este vídeo aqui é um vídeo de aviso, tá certo? Ainda não tem como ganhar o item, mas eu vou explicar pra vocês, pra vocês já ficar esperto e ficar ligado, tá certo? Como é que vai funcionar pra ganhar o item. Bom, é o seguinte, você vai precisar ganhar este emblema aqui ó, pra ganhar o item. E este emblema você precisa ganhar entrando neste mapa, que é o mapa do evento, beleza? O novo evento do Roblox, evento George. Link do mapa vai estar na descrição. Por enquanto galera, só tem como ganhar dois itens de graça neste evento. Que por sinal, eu já gravei como é que pega estes dois itens. Que basicamente é uma jaqueta de graça e também um emote de graça. São estes dois itens de graça que por enquanto tem como ganhar neste evento aqui do George, tá certo? Só entrar no canal que você vai ver estes dois vídeos, são vídeos novos que eu postei. Vá lá e pega, se você ainda não pegou, não perca essa chance. E agora é o seguinte, esta guitarra aqui galera, a gente vai ter que ganhar em um show. Galera, vocês lembram do evento da Gulse, que teve um show, que o show ficou se repetindo. E no show tinha peças pra gente estar encontrando, entendeu? Você coletando essas peças, você ganhava o item de graça. Este evento do George galera, vai ser do mesmo jeito. Vai acontecer um show galera, que basicamente vai ser sexta-feira, tá certo? Dia 29 de julho. Então anota aí no seu calendário, que dia 29 de julho vai ter item de graça. Que basicamente também vai começar o show. E tá aqui as horas de onde o show, né? A hora que o show vai começar. Que basicamente vai ser 9 PST, 12 ESP e tem este aqui PST também. Ou PST. Que basicamente galera, traduzindo, vai ser de 1 hora da tarde, tá certo? Sexta-feira, dia 29 de julho, 1 hora da tarde, o show vai começar. E galera, é o seguinte. O show, ele vai ficar se repetindo. Eu não sei se é por hora... Ah, tá, tem aqui dizendo, ó. O concerto vai no ar e por hora em hora, durante todo o fim de semana. Então ele vai ficar repetindo a cada 1 hora, beleza? Até o fim da semana. Então esse show galera, não vai ficar pra sempre, tá certo? E lembrando que o show vai ter luzes piscando. Então se você tem problema com luzes piscando, eu não sei como é que vai ser, né? Pra você fazer, pra ganhar o item. Por quê? Vai acontecer o show e no show galera, vai ter peças pra gente tá encontrando. Que basicamente, vai ser 4 peças de guitarra, beleza? A gente coletando essas 4 peças de guitarra, a gente ganha o emblema, que é este emblema aqui. E a gente ganha o item de graça, que é este item aqui, beleza? Então esse vídeo é um vídeo de aviso, tá certo? Já tô explicando pra vocês e deixando vocês cientes, já pra ficar preparado. É claro galera, que eu vou tentar fazer live, tá certo? Vou tentar fazer live ajudando vocês. E também eu vou gravar mostrando pra vocês onde é que fica a localização dessas 4 peças, tá certo? E mostrando como é que pega o item certinho passo a passo. Esse vídeo é só um vídeo de aviso explicando como é que ganha o item. Agora só um resuminho aqui pra finalizar pra quem não entendeu. Pra ganhar o item, você basicamente precisa assistir o show desse evento. E o show desse evento vai começar no dia 29 de julho, sexta-feira, 1h da tarde. Nesse show, vai ter 4 peças espalhadas no show, no mapa. A gente coletando essas 4 peças, a gente ganha este emblema. Ganhando o emblema, a gente ganha também o item de graça. Basicamente isso, beleza? Eu espero que eu tenha explicado certinho pra vocês. É isso galera, esse vídeo é só um aviso. Deixa o like pra fortalecer. Quando for no dia, quando for sexta-feira, dia 29. Eu vou estar gravando e eu vou estar fazendo live também. Então não se preocupe, beleza? É nóis, tamo junto. Valeu, falou. E é nóis galera. E é nóis galera.